Olá amigos da CIN International, eu sou Karine Marquezine, consultora estudantil de carreira da CIN International. Eu sou Lina Gonzalez, License Immigration Advice. Hoje nós estamos aqui para falar de uma dúvida muito recorrente. Preciso ou não validar o meu diploma para trabalhar na Nova Zelândia? Preciso fazer o registro do meu diploma? Se você é uma dessas pessoas que tem essas dúvidas, continue assistindo esse vídeo. A primeira coisa que eu quero te contar é que existe um processo de avaliação de NCQA, do New Zealand Qualification Authority. Esta entidade faz um processo de assessment para corroborar, para confirmar que você tem um título, um diploma que é válido, que existe, que é verídico. Basicamente, o que a NCQA vai fazer é um processo de validação, de confirmação de que esse título existe e também de equivalência. Se você fizer um bachillerado no Brasil, a que equivale a Nova Zelândia? Por exemplo, o bachillerado no Brasil equivale a um bachelor level 7 em Nova Zelândia. Mas esse processo que faz a NCQA não significa necessariamente que você registrou a profissão. São dois processos diferentes. Essa avaliação de NCQA, somente você precisa essa avaliação se você vai fazer um processo de residência sob a categoria de Skilled Migrant. Ou, em alguns casos, alguns processos de residência ou de Work-to-Resident Visas sob a categoria de Long-Term Skilled Shortest List. Você não precisa necessariamente fazer esse processo de NCQA, que é custoso, são aproximadamente 724 dólares nos holandeses. Se você quer obter um visto de trabalho embaixo da categoria de Essential Skills, por exemplo, o que as pessoas falam como el sponsor ou tener um contrato laboral. Então, a primeira coisa é o processo de avaliação de NCQA 724. E somente precisa, é isso, se você vai fazer um processo de residência para corroborar que você tenha um bachillerado e um bachiller na Nova Zelândia, level 7.0. Acabou de explicar sobre o processo de validação do diploma na Nova Zelândia. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o processo de registro da profissão. Existem dois grupos de profissões. As que precisam ser registradas para que o profissional consiga atuar aqui na Nova Zelândia. E as que não precisam, que na verdade é a grande maioria. Vamos começar falando das que precisam ser registradas. Que tipo de profissão é essa? São as profissões em que as pessoas lidam diretamente com outras pessoas, com humanos, ou que afetam as pessoas diretamente de alguma forma. Como médicos, enfermeiros, veterinários, professores, engenheiro civil e outras profissões que a gente vai colocar aqui para vocês. Essas profissões precisam, para que os profissionais possam atuar na Nova Zelândia, nelas, eles precisam registrar o diploma deles. Esse processo de registro não é feito com o NCQA. Ele é feito com os órgãos que regulamentam essas profissões. Então, cada profissão tem um órgão que regulamenta. E ele vai ter que fazer esse registro, que provavelmente vai requerer uma prova, para avaliar, para testar que ele realmente tem condições, que ele sabe o que ele sabe. E o nível de inglês. Ele vai ter que provar que ele tem nível de inglês e cada tipo de profissão vai requerer um nível de inglês diferente. Nós vamos colocar aqui para vocês alguns exemplos de entidades que regulamentam as profissões, para vocês entenderem do que a gente está falando. Agora a gente vai falar do outro grupo de profissões que não requer registro para trabalhar na Nova Zelândia. Dentro desse grupo está a grande maioria das profissões, como os administradores de empresas, os chefes de cozinha, os profissionais de TI, os engenheiros de produção, entre outros, que a gente vai colocar aqui para vocês. Esses profissionais, eles podem atuar na profissão deles aqui na Nova Zelândia sem precisar registrar nada. A grande maioria dos processos de visto de trabalho que são processados aqui na agência, na Cinta Internacional, eles não requerem nenhum tipo de registro ou sequer a validação dos diplomas. Então se você é um profissional que está dentro dessa grande maioria de profissões que não precisa de registro, você pode sim, se tiver uma oferta de trabalho, ter um visto de trabalho na Nova Zelândia sem se preocupar com isso. E finalmente, para o menor grupo que requer registro para atuar na profissão da Nova Zelândia, existem outras opções onde eles podem atuar sem necessitar fazer esse registro. Como por exemplo, um engenheiro civil que para atuar com um engenheiro civil, fazendo cálculo de estrutura, precisaria de um registro. Ele pode atuar na Nova Zelândia sem um registro, por exemplo, sendo um supervisor de obra, ou um analista, ou trabalhando com gestão de projetos, por exemplo. Um outro exemplo pode ser um veterinário, que ele vai precisar de registro para atuar como veterinário, mas ele pode trabalhar como um assistente numa clínica veterinária sem precisar de registro. Então esse profissional que está numa área e que precisa de registro, ele também tem opções de atuar na Nova Zelândia com alguns cargos que não necessitam do registro. Isso também é uma opção para pessoas que querem trabalhar aqui com alguns cargos relacionados à sua área. Espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas, mas se você ainda tem alguma, por favor, entre em contato conosco através de nossas redes sociais. E nós podemos avaliar todas as possibilidades do caso. Make the move to New Zealand! Tchau, tchau!